Música 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 Que legal Pá Você perde tempo mesmo comigo Música 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 Não tem nada pra fazer, só ver meus vídeos o dia inteiro, então vou te ensinar alguma coisinha aqui porque você não sabe nada né, não tem um canal que você faz um vídeo decente, não tem competência pra nada, é um derrotado, por isso que tem que ficar falando mal de mim, muito obrigado, essas pessoas aí que acham que são alguma coisa mas não são nada, nada, ninguém sabe nem que existe, tem que usar fake pra poder debater né, debater não né, porque na verdade vocês não estão debatendo, estão difamando né, usa cruz da, como é que é o nome daquela, dos cavaleiros templários, desde quando cruz de Leviatã é da Quimbanda, não é de nenhuma Quimbanda, mas tem que modernizar né, deixar bonitinho pros otários, que não sabe de porra nenhuma, aí vai lá e engole, entendeu? Mas depois quando uma pessoa começa a abrir o olho, quando baixa no meu canal, nunca mais sabe que é, tem base, tem fundamento, vamos lá ô cacacareca, que criou o site oriental, tô gostando, se tá bom pra mim, fala mais, mas queima, queima mesmo que ó, só tá atraindo gente boa, entendeu? Gente falsa ficando do teu lado, assim, derrotado né, tipo a feiticeira, assim que ninguém sabe que existe, precisa usar um codinome, né, ela, ninguém sabe que existe, ninguém sabe, não é ninguém na Quimbanda, aí quer falar mal, tem que ter moral né, hahaha